Jovem Conservador de Direita Podcast Pau! Apanhou? Apanhei a sua forma de começar podcast, doutor. Minha forma de diplomacia internacional? Eu imito os grandes. Ok. Não é só agora nem cumprimenta as pessoas. É Pau! O doutor Kramer quando entra em cenas no doutor Seinfeld. Antes de ser cancelado? Sim, ele também não diz olá, muito boa tarde, aqui estamos. Não, ele abre a porta e está em cena. E aí é Pau! Por isso a partir de agora vai ser assim se quer. Deixamos de ter também genérico, não é? Abrir logo um Pau! As pessoas levarem connosco como se estivessem a levar com um pau. Olha, era incrível isso. Era, então hoje está tudo bem com o doutor? Está tudo, obrigado. Está tudo bem fora do resto? Sim, sim, está tudo ok. Oh homem, vamos direto só ao assunto. Diga já que o assunto não é guerra. Diga isso às pessoas. Não é, hoje não vamos falar de guerra. As pessoas estão fartas de guerra. Estão preocupadas com o apocalipse. Estão preocupadas com refugiados. Estão preocupadas com questões existenciais. Então hoje vai ser um episódio para nos sentimos bem. Ah é? Não é? Não vai ser um feel good? Vai. Vai. Em que vamos animar as pessoas, só falar de coisas boas. Vamos falar de macros? Sim. Sendo que o primeiro tema é... Tema da semana. Como eu disse, só vamos falar de coisas boas. Por isso vamos começar por falar sobre um texto da doutora Maria Vieira. Ah, é alegre? É alegre. E fala em guerra. Por isso se calhar não é completamente... Ah, mas pronto. Isto dissemos sobre a guerra. Mas se é da doutora Maria Vieira, normalmente como ela está desfasada da realidade, não vai chocar com a realidade que estamos a viver, é isso? Não vai, não vai. Ok. Ela está um bocado em contradição com o líder do partido dela. Isso está onde? Está no Facebook da doutora Maria Vieira. Ok. Deputada municipal do Chega, em Cascais. E conhecida atriz. Ou ex-atriz, não é? Pois, ela agora continua a ser atriz, não é? Ah, mas... Imagino, doutor, a doutora Maria Vieira, pronto, agora seguiu este rumo na vida dela, mas que um realizador esquerdalho a convidava para participar num filme. Sei lá, realizadores esquerdalhos são todos, não é? Sim. Tipo, o doutor Scorsese. Sim. Olha, eu quero que faça, vou fazer um Taxi Driver 2 e a senhora vai ser o taxista. Não vai ser a condutora do Uber. Sim. Taxi Driver 2, agora no Uber, não é? Acha que ela aceitava? Eu acho que ela aceitava qualquer coisa, neste momento. Acho que ela deve estar tão desesperada. Não sei, a não ser que o trabalho dela como deputada municipal esteja a preencher o tempo todo. Mas pronto, ela, no Facebook dela, ela fez um texto sobre a situação atual. É ela ou o marido dela, não é? Há quem defenda a teoria de que... As ideias ficam sempre bens. Que a doutora Maria Vieira é um heterónimo do marido dela. Sim. O doutor Fernando Rocha. Sim. Não esse. Ok. Mas pronto, eu acho que os textos ficam sempre melhores quando são escritos a quatro mãos. Ou quatro pés. Sim, diga. Diz ela. Isto é uma frase muito grande, mas o que ela quer dizer é que, não sei, uma pessoa agora pode ameaçar de morte o doutor Putin no Facebook? Não sei. Não somos... O que ela deve estar a querer dizer é, tendo em conta que para ela o novo fascismo deve ser os conteúdos, não é? As plataformas Meta, Facebook e Instagram. Quer dizer, é o novo fascismo para ela. Não é. Não é, porque é o sítio onde ela pode continuar a ter relevância. Mas ela há pouco tempo, ela meteu um post a dizer que teve não sei quantos dias cancelada. Ela está sempre a ser cancelada nestas plataformas e agora acha mal que não cancelem as pessoas que ameaçam e o doutor Putin no Morro. Ok. Eu não sei se isto é verdade, mas eu ameaçar o doutor Putin de morte no Facebook faz-lhe alguma coisa? Ou seja, imagina, o Movimento Mundial, Solidariedade pela Ucrânia, vamos todos para o Facebook ameaçar o doutor Putin de morte, acha que resulta? Pode resultar essa concentração de energias negativas nele? Não sei. Por exemplo, se uma pessoa tiver muitas views no YouTube, ganha dinheiro. Aquilo converte-se em cêntimos. Agora, vamos imaginar que a meta dizia assim, olha, no metaverso, se este post tiver um milhão de likes, nós matamos o doutor Putin no metaverso. Era uma forma de alívio e de conforto emocional para as pessoas. Mas o doutor Putin no metaverso continua a querer, continua a ter acesso a armamento nuclear. Fora do metaverso, não é? Ah, fora do metaverso, sim. Sim, mas no metaverso, se calhar, não tem. Ficamos com aquela satisfação, aquele quentinho dentro de nós, não é? É, é, é isso. No que ameaçámos o doutor Putin de morte. Por isso, parabéns às plataformas. Continuando. Enquanto isso, os conservadores e utilizadores de direita são bloqueados em massa no mundo inteiro apenas por dizerem o que pensam. Durante a palermia, foi um verso de vias de bloqueios. Ah, não conhecia esta expressão. Palermia? Não, conhecia a fraudemia. Fraudemia? Mas já tem uma nova, gosto desta, sim. Palermia. Porque ela então não acredita que houve uma pandemia, não é? Não, é, é, todas as pessoas que foram contra a palermia, segundo ela, foram canceladas, não é? Sim, segundo ela, eu já fui bloqueada mais de 20 vezes, tão só por expressar opiniões sem qualquer tipo de violência ou de ódio, e o doutor Cabeça de Geleia, por exemplo, viu a sua conta no Twitter suspensa por crime de opinião, mas agora os fofinhos das redes sociais já podem desejar a morte ao Putin, aos seus lados russos e ao povo russo, porque neste caso o ódio, a violência e o bullying são do bem. E como são do bem, podem ser manifestados em série à bruta mesmo. Ah, então aqui a ideia é... Ela está indignada... Quando é ódio contra certas etnias ou migrantes que vêm da iPhone na mão... Ou a palermia... Que é uma opinião, são logo cancelados. Agora, como é de bem ameaçar de morte um ditador que está a invadir um país soberano, é um equivalente. Sim, doutor, isso é invasão, é uma intervenção militar. Ou uma operação especial, peço desculpa. Uma operação especial militar, certo? Sim. Sim, que convém dar a... Segundo o doutor Alexandre Guerreiro, pode estar a cumprir a legalidade e... Sim. Está tudo em... Se uma pessoa for ver os documentos, está tudo correto com aquela... Não, está tudo correto e a partir do momento em que foram os russos que fundaram a cidade de Odessa, faz sentido que eles a tentem tomar algo que já fizeram investimento na cidade, como foi a sua fundação, é isso? É. Ok. Por isso temos de ser calculosos com o que dizemos, não queremos difamar ninguém. Não. Por um lado pode ser uma invasão, por outro lado pode ser só uma operação especial militar. E eu estou aqui, eu não desejo a morte ao doutor Putin, mas também não sou contra quem deseja a morte do doutor Putin. Para mim, é no meio. É ele ter, tipo, hemorróidas terminais. É tipo, ele ter uma hemorróida tão grande que é como se essa hemorróida tivesse um doutor Putin, no seu ano, percebe? É isso que eu desejo ao doutor Putin. Ok. Mas não desejo que ele morra. Sim. Mas pelo menos que se sinta ali, até uma dificuldade muito grande é sentar-se, não é? É. Não, não. Nem que ele se senta... É hemorróida. É o doutor Putin ter uma hemorróida tão grande que ele se torna uma hemorróida dessa hemorróida. Ah, ok. Está a perceber, doutor? E a hemorróida quer sentar-se... Até pensava que ele tinha... Sabe que há pessoas que têm irmãos gémeos, mas que nunca têm. Sim. Porque eles crescem dentro deles, não é? Até assim, não é? Absorveram. Absorveram. E, portanto, vamos imaginar que o irmão géme, o doutor Putin era um desses, que absorveu o seu irmão géme, mas ele agora vinha ao de cima e era uma hemorróida dele próprio. Sim. Ao ponto-lhe de regritar através do ano. Sim. Fazia-lhe eco para dentro dele. Mas a hemorróida queria-se sentar e não podia porque tinha lá o doutor Putin. Ai, 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 ai. Sim, sim. Pronto. Percebe? Sim. Aleijá-la. Era isso. Eu desejo disso. Ok. Mas que ele viva feliz nessas circunstâncias. E a hemorróida do doutor Putin fazia o som de um brinquedo de cão, era isso? Não, o doutor Putin é que fazia. Mas morte é demasiado. Não se deseja a morte de ninguém. Sim. É mau. E eu aí estou com a doutora Maria Vieira e acho que ela faz muito bem em defender o doutor Putin do bullying que estão a exercer sobre ele nas redes sociais. Que é bullying do bem. É. Quer dizer, uma pessoa agora já não pode humilhar uma pessoa pela orientação sexual e ridicularizá-la, não para o mal dela, mas para ajudar a superar essa orientação sexual, não é? Aham. Já não podemos. É bullying, é proibido, vamos presos, somos banidos no meta. Sim. Agora, fazer bullying ao doutor Putin só porque está a fazer aquilo que no coração dele sente que é o mais correto, não é? É a orientação dele foi invadir a Ucrânia. Não podemos fazer bullying. E a doutora Maria Vieira tem toda a razão. Aham. Continuando no texto dela, ou do marido dela. Sim. A mim o que me espanta é como ainda tem gente que não percebeu que esta guerra foi engendrada e provocada. Espera, ainda tem gente? Ainda tem gente. Tem gente. Ah, então é para ser lido em... Ah, é lá. Ela tem uma influência muito grande de youtubers brasileiros. A mim o que me espanta é como é que ainda tem gente que não percebeu que esta guerra foi engendrada e provocada pelo atual governo americano em colui com os restantes membros da ANATO, da OTAN. Da OTAN. Ela devia escrever OTAN. Sim. Com a UE e com a ONU e com o apoio dos média, entre aspas, não sei porquê. Não é? Os média, entre aspas. E dos donos das redes sociais. Sim. Tal como aconteceu durante os dois anos que a palermia durou. Ah. Porque já acabou. Sim. Já acabou. Já acabou. Durante o qual só se falava de covidagem e na porcaria da televisão e em quem discordasse na narrativa covideira era a apelidade negacionista e, de logo, que era socialmente ostracizado e bloqueado nas redes sociais. Coitados. Coitados. Pessoas que estavam a exercer o seu direito de serem estúpidas. Sim, sim, sim. E eram ostracizadas só por serem estúpidas. Um bocadinho como o doutor Sócrates foi, na Atenas Antiga, foi ostracizado. E estes poetas ou estes filósofos da verdade do covid ou da covid foram completamente ostracizados. Porque sabiam tudo. Se o doutor Sócrates era o só sei que nada sei, é estes só sei que sei tudo. E então, segundo a doutora Maria Vieira, a pandemia foi engendrada, sabe-se lá por quem, pela palanomia, por questões de audiências. A palanomia deixou de ter tanto impacto e então a NATO o que é que fez? Engendrou esta invasão. A NATO o que utilizou foi um imã gigante para atrair a Ucrânia e quando atrai a Ucrânia os russos vêm agarrados. E eles então sentiram-se... Se calhar quando atraiu os russos já lá estavam dentro. Sim, não, não. É engendrado. É engendrado. Não estava a dar audiências à palanomia. Nota-se. Então a OTAN fez uma reunião e disse, como é que é pessoal? O que é que vamos fazer aqui? Estão aqui o share da audiência da televisão acerca de covid. Isto está a baixar. Sim, os nossos... O que é que se pode? Os carneiros estão a pedir uma coisa nova após intertermos. Então, olha, vamos então forçar o doutor Putin, coitado, que não tem agência, que é um indivíduo que... Ele é um recipiente vazio. É um pobre coitado. Então vamos forçá-lo a fazer com uma coisa que ele... Custa-lhe fazer aquilo, invadir um país. Ele estava tão bem na dele. Vamos forçá-lo a fazer isto. Ok. Mas ela diz, continuando, o Putin não é nenhum santo. Não tem político que o seja em absoluto. Não tem. Não tem. Não tem. Talvez, com exceção... Não tem político. Com exceção, talvez, do... Doutor Bolsonaro e do doutor Cabeça de Joia. Sim, esses são os que mais se aproximam. E o doutor Putin logo abaixo. E o resto é tudo. É o pior que há. Sim. Só os croques. O doutor Putin é que... Tipo, é um anjo na terra. Não é. Uma pessoa olha para ele... Uma pessoa olha para aquela cara. Fica derretida. Consegue qualquer coisinha com aquele pau no meio de carne. E é boa pessoa, nota-se. Não é nenhum santo. Mas os média, entre aspas, outra vez, e os donos das redes sociais, estão a programar os povos a odiar o presidente russo, sobretudo porque ele colocou os americanos e os europeus globalistas no seu devido lugar e destransmitiu-se, sem margem para dúvidas, que a nova ordem mundial não é definitivamente bem-vinda na Rússia. Uou. A nova ordem mundial voltou à baila. E os globalistas. Os globalistas, sim. Os globalistas, que é como quem diz... Aqueles, não é? Sim. Aqueles. Esses. Sim. Vocês sabem de quem é que eu estou a falar. Sim. E então, eles... Coitados. O doutor Putin não é nenhum santo. Mas agora também estão a manipular a opinião pública contra ele. Ele que não fez nada. Nada. Eu acho que isso aconteceu em 39 também. Sim. Os globalistas, sim. Tinham... Estavam a perder audiências com a gripe espanhola. Sim. Mas obrigaram o doutor Hitler a invadir meia Europa. Sim. Obrigaram-no. Só para meter o mundo inteiro contra o doutor Hitler. Foi. Ele não era nenhum santo. Atenção. Mas quem é que era também? Quem é que era? E de repente, meteram o mundo inteiro contra ele. Ainda hoje, quem é que gosta do doutor Hitler? Muito poucos. Sim. Coitado dele. Ele só estava... Muito poucos. Ele só se recusou a que lhe impusessem a Ordem Mundial. Ele queria... Não, eu não quero esta Ordem Mundial. Aliás, porque o próprio doutor Hitler tinha uma fação dentro do seu partido que falava da nova Ordem Mundial. Curiosamente. Pois. Sim. Outro termo. Aham. Olha, está tudo ligado. Cá para mim, olha, o doutor Hitler o que teve foi má publicidade. Foi, foi, foi. Criada pelos mass media da altura. É, porque na altura, tipo, o doutor Churchill, alguém criticasse o doutor Churchill, ah, não fazes isso, não sei o quê, não sei o quê. Doutor Hitler, já todos podiam fazer os... E esses, os que controlavam os jornais, os... Sim, o doutor Zuckerberg da altura, o doutor Rockefeller... E o doutor Rothskill e eles aí, não é? Sim, sim, sim. E eles disseram... Difamavam o doutor Hitler em todo lado. E então, por isso é que ele se enervou. Coitado, ele nem queria fazer o que fez. Não, não, não. Estava tão bem no seu cantinho. Então, continua a doutora Maria Vieira. Dito isto, eu abomino todas as guerras e não concordo com invasões de territórios alheios. Não, está a ver? Uma posição... Sim, sensata. Uma posição sensata que a doutora Maria Vieira quer sublinhar que é contra todas as guerras. Sim, exceto. Aliás... Mas contra a doutor Putin, não é nosso... Sim. Ele não é um santo. Há aí muita gente no mundo que é a favor das guerras, ok? Sim. Mas a doutora Maria Vieira não é. Não, foram os globalistas forçaram-me, coitado. Então, eu abomino todas as guerras e não concordo com invasões de territórios alheios. Mas quando se quebram tratados como o Acordo de Minsk, que foi celebrado em 2014 entre os americanos, os russos e os ucranianos, e quando se instituiu o anterior presidente da Ucrânia para colocar no seu lugar um fantoche pro-globalista como o Zelensky... Ah, deixa-me fazer aqui uma pausa. Portanto, eles destituíram o anterior presidente da Ucrânia, um tal de doutor Yanukovitch, que vive em Moscouvo, protegido diretamente pelo doutor Putin, teve que fugir a meio da noite porque, e falámos disso no episódio anterior, ele próprio já tinha sido eleito em 2003, mas provou-se que essas eleições foram uma fraude, o doutor Zelensky é que é um fantoche. É isso. E é pro-globalista. E é pro-globalista. Mas eu acho que ele é mesmo globalista. É. Acho que é mesmo globalista, não é? Ele não é dessa religião. Mas acho que é mesmo globalista. Acho que os pais dele converteram-no ao globalismo. Sim, acho que elas que usavam dizer pró, não é? Né? Mas, enfim. Fonte aos pró-globalistas como o Zelensky, devia saber-se que coisa boa não iria vir por aí. Não. Sobretudo, quando se estão a meter como patriota ou nacionalista, um conservador e um cristão tão determinado quanto o que falaram e o Putin. Se há coisa que o doutor Putin é, é um cristão muito determinado. Sim, uma pessoa... É um cristão muito determinado que ele próprio está a fazer avançar a cristandade, mas uma espécie de cristandade pós-concílio de Trento, sabe? Aquele do século XVI. É, mas isto vai ao encontro daquilo que o doutor Cabeça de Geleia disse no outro dia. Quando começou esta invasão, de que enquanto na Europa se preocupavam com casas de banho e, por nomes, andava o doutor Putin a ser homofóbico e a preparar o seu exército em condições. É. É um bocado esta a lógica, não é? Porque, quer dizer, aí estão meteram-se com o doutor Putin e não podiam esperar que um cristão não cometesse um genocídio. Não, não, não. Não, quer dizer... Não. Ele foi forçado. Ele é um cristão muito determinado. E ele até é contra a guerra, como a doutora Maria Vieira. Sim. Mas quando viu este globalismo avançar, ele como nacionalista, o que ele fez para proteger a sua nação foi fazer uma operação especial noutra nação para garantir que o seu nacionalismo está garantido. E até porque ele é contra o globalismo, mas o país que ele governa ocupa uma boa parte do globo. É para ir 10 fuzes horários, não é? É. Por isso ele não pode ser um terraplanista. Ele é um globalista também. O sonho da doutora Maria Vieira era que houvesse uma espécie de globalização de nacionalistas. Sim. Em que eles se unissem todos, criassem ali uma esfera de apoio de nacionalistas. Porque é possível. Sim. E é possível. O meu país é melhor que o teu, o meu país é melhor que o teu, o meu país é melhor que o teu. E darem-se todos bem, não é? Uns com os outros. Sim. Sim, sim. Uma coisa assim. Desde que o dinheiro do gás os financie sempre. Isso é que é importante. Para terminar, último parágrafo. Uma coisa é certa. Se as eleições americanas não tivessem sido fraudadas e o Donald Trump ainda fosse Presidente dos Estados Unidos, esta guerra jamais teria acontecido, tal como nenhuma outra guerra aconteceu durante o mandato do ex-Presidente americano. Não, não houve guerras. Nenhuma. Não, não. Não houve nada no Iémen. Não houve nada em Israel. Eu acho que, se calhar, se o doutor Trump, como era, pronto, era muito amigo do doutor Putin, chamemos de outra coisa. Apreciava bastante. Sim. Era um tipo de estagiário do doutor Putin. Sim. Acho que, pelo menos, não refilava tanto. Nunca teria acontecido. Sim. Se calhar teria sido mesmo o próprio doutor Trump a meter o doutor Zelensky na linha. Sim. Como tentou fazê-lo, não é? Como tentou fazê-lo e disse-lhe, olha, se o senhor não me arranja coisas sobre o filho do doutor Joe Biden, não lhe mando nada para aí. É possível que, se isto acontecesse durante o mandato do doutor Trump, a Rússia tivesse mais um aliado. Sim. É a única questão. Mas, pronto, a doutora Maria Vera também acha que houve uma fraude nas eleições americanas. A fraudemia? Falem da fraudemia, da palermia, houve fraude, não é? A palermia é uma fraude. As eleições americanas... O que o doutor Trump diz sobre as eleições americanas é verdade. É verdade. Ele, de facto, ganhou as eleições, mas os globalistas tiraram-lhe o tapete. É. Por isso temos aqui uma pessoa que está na plena posse das suas capacidades, é muito promissora e acho que agora que está a haver uma guerra na Europa, se calhar não se fala tanto da realidade portuguesa porque não dá audiências. Mas o Chega é um partido. O que é que o doutor acha? Ainda acha que vale a pena manter o Chega como um parceiro de governação no futuro? Eu acho que temos de ser sempre pragmáticos nisso. A doutora Maria Vieira é a ministra da Cultura. Sim. Da Cultura ou se calhar dos Negócios Estrangeiros. Ministra do... Neste momento... Neste momento, sim. Ministra dos Negócios... Ser uma nacionalista no Ministra dos Negócios Estrangeiros. A doutora Maria Vieira vestida de doutor Napoleão. A negociar coisas. Sim. Podia ser. Podia ser. Podia ser. Por que não? Acho que valia a pena dar uma possibilidade ao Chega só por causa disso. Muito bem. Vamos avançar? Vamos. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, há alguma recomendação cultural? Faça. O filme do doutor Batman. Já viu? Não. Também não vi. Mas recomenda? Recomendo. É com aquele ator que fazia de vampiro. Em princípio será bom esse filme. O doutor viu o filme Twilight? Não. Também não viu? Não. O senhor viu? Também não vi. Mas sabe sobre o que é que é? Sei. Então? É tipo, é um vampiro que é tipo bem fofinho. Ah é? Com as pessoas, sim. Ele não come pessoas e sangue delas? Não, é tipo vegan. Ah. Ele só come, não sei se é sintético ou de animais. Ah, e se for de animais não conta? Para um vampiro não. Ah, ok. Precisa de sangue. Ok. Sangue quente? Pois. Ok. E então ele não come pessoas. Ah não? Mas há vampiros nesse filme que comem. Mas ele é bonzinho. Ah, mas ele não? Ele é bonzinho. Ele é bom e apaixona-se por uma rapariga humana e é tipo mesmo bem romântico. É mesmo uma pessoa que a espera, não é? Que haja tipo um vampiro e que um vampiro, não é? Que vive já com séculos de idade, mas que anda no liceu. Já sabe aquilo tudo. Sim. Mas vai ao liceu por tipo, é uma forma também de saber o que é que se passa. Sabe o que é que é o doutor? O doutor fez o secundário há uns anos e voltava hoje à sua escola e manteste lá alguém que foi o seu colega. Que não envelhecia, é isso? Com o mesmo aspecto. Mas isso pode ser um problema. Que é, imagino, um vampiro normalmente é alguém que é convertido. Eu aprendi isso naquele filme, entrevista com o vampiro. Não é? Mordem-lhe o pescoço e ele fica vampiro. É, qualquer coisa assim. Mas no Twilight acho que também existe essa possibilidade. Não é mordem só o pescoço. Depois a pessoa acha que tem de beber sangue de vampiro para se tornar vampiro. E naquela entrevista com o vampiro havia aquela questão daquela menina, a doutora Kirsten Dunst, que foi convertida quando era menina. E ficou sempre menina. E ficou sempre menina. A minha pergunta é, será que apesar deles manterem esta longevidade temporal, o cérebro pode não evoluir? Ou seja, manter-se também mesmo no mesmo estado cognitivo. Ele é sempre um adolescente ali com as hormonas todas as saltos. Sim, podia ser. Ou um menino de 6 anos que é convertido a vampiro. Ele só sabe coisas da primeira classe. É verdade. Se calhar o Sr. Robert Pattinson, o Dr. Robert Pattinson, nunca fez trigonometria 11º ano. E então ele só percebe mesmo de geometria do 10º ano. Ele não consegue avançar. Não consegue. Não consegue. Fica mesmo... Não consegue. Ele chuma sempre nos exames nacionais. Porque ele não consegue. Não tem essa evolução cognitiva para isso. É possível. É, não é? Ele só aprendeu Grécia Antiga e Roma. Quando chega à Idade Média, nada. Zero. Sim. É impossível entrar. Certo. Para ele, ele nunca, nunca conseguiu chegar. Vivo sempre naquela cena aí. O que é que eu valho? Vivo sempre nessa permanente angústia de adolescente. Sim, sim. E está sempre ali no 12º ano. Ou 12º? Não sabemos. E ninguém estranha. Quer dizer, provavelmente eles explicam este lopouro. Nós estamos a especular sobre uma história que não conhecemos. Mas era engraçado eles ficarem ali durante um século, na mesma escola. Então, estás aqui. Mas eu acho que esse podia ser o handicap da eternidade. Que é uma pessoa não poder evoluir. Sim. Cognitivamente. Estão lá os professores a ensiná-lo para nada, não é? Sim. Não, ele até se esforça. Ele é um rapaz esforçado. Mas não dá. Ele é um vampiro. Não passa dos 18 anos. Aliás, ele foi convertido no 2º período. Ele, na matéria do 3º período, não apanha nada. E ele tem de ficar sempre. Estão a dizer, reprova e fica sempre no 11º. Mas nesse filme também, depois há um triângulo amoroso. Que é entre a rapariga, o vampiro e o lobisomem. Ah, ok. Que é um lobisomem que é aquele rapaz que ainda entrou conu sempre. Ah, sim. Mas era engraçado. Eu acho que esse filme melhorava muito se o lobisomem do Twilight fosse o lobisovem. Ah, porque... Que andava no liceu. Que andava no liceu. E tornou-se um grande jogador de basquete. Pois, quando ele se transformava em lobisomem jogava muito bem basquete. No 1 foi o Dr. Michael J. Fox, não foi? E no 2 foi o Dr. Jason Bateman. E já houve uma série disso também. Pois. O Dr. Lobisovem. Sim. E tinha mais piada se fosse isso do que um lobisomem todo bonito. Ah, pois é. Mas pronto. E ficam ideias para melhorar o Twilight se fizerem um remake. Sim. Fica esta ideia em cima da mesa. Agora, o Batman do Dr. Robert Pattinson. Acho que é uma cena mesmo negra, doutor. Ah, é? É. Porque acho que o Batman... É escuro? É mesmo negro. Ah. Porque enquanto os filmes da Marvel são coloridos. Ah, sim. Tem muita cor, muitas piadas. Os do Batman é quase que se pode ver com a televisão desligada. Sim, no fundo... Só que o som... Aquilo podia ser um audiofilme. É. Mesmo tipo o Dr. Riddler, que é o mau deste Batman. É. Que é o último Dr. Riddler de cinema foi o Dr. Jim Carrey. Com aquele... Que era divertido esse. Com o uniforme verde, não é? Com um ponto de interrogação. Este aqui é de gabardinho, de chapéu. Uou. Já é uma coisa... É negra. Ok. É negra. Uou. É o Dr. Paul Dano que faz de Riddler. Ok. Sabe qual é a história do filme deste Batman? Qual é? Não sei. Mas acho que é... Mas acho que é... Eu, para resumir... Muito resumido. Mas este é o primeiro filme com o Dr. Robert Pattinson a fazer de Dr. Batman. Sim. Ah, então... E a Dr. Zoe Kravitz a fazer de Catwoman. Ok. Então, ponto 1. Eu acho que neste filme eles explicam o porquê do Dr. Batman de se tornar Dr. Batman. É obrigatório, não é? No primeiro filme... Sim, acho que sim. É aquela história que já é em que ninguém sabe. Ninguém sabe. Em que morrem os pais dele. Sim. E ele fica muito triste. Sim. Ah, mataram-me os pais. Sim. E vou para a caverna e depois ou apanho um susto de morcegos. Ou sou mordido por morcegos. E é treinado. Ou sou amamentado por morcegos. Eu não sei. Não. Então a história de Roma não foi lá os outros. O Dr. Romulo e o Dr. Remo que foram amamentados por uma loba. Estavam muito magrinhos. Doutor, acho que inventou uma história de origem boa para o Batman. Ele ser amamentado por morcegos. Ele ir para uma caverna, tu estás cheio de fome e aparecer um morcego que o amamenta. E dar-lhe de mamar. E ele criou uma pandemia mundial. Pode ter nascido aí. É. Por ter andado a mamar das tetas de uma morcega. As tetinhas. Ele foi, pronto, está a ver? Sim. O Dr. Batman, o Dr. Bruce Wayne foi amamentado por um morcego. Morcego radioactivo. E ele ganhou superpoderes. Ele não tem superpoderes, o Batman. Então se calhar... O Dr. Batman é de ser muito rico. A cura para a Covid podia ser liquidificar o Dr. Bruce Wayne. Que ele deve ter muitos anticorpos. Um dezo dele. É. Sim, ou todo. Não, mas o Dr. Batman não tem esse... O poder do Dr. Batman é ter muito sucesso. É ter muito dinheiro. É ser herdeiro de uma empresa muito grande. Sim. Então fica com o tempo livre para se dedicar ao combate ao crime. Sim, fazer motas e carros e... E há uma pessoa que é... Lá está, se fosse outro rico, por exemplo, o Dr. Elon Musk, quando manda satélites para a Ucrânia, ele vai para o Twitter dizer que faz. Sim. O Dr. Batman faz boas ações, mas mascarado. É. É pena. Nem sequer usa isso como marketing. Não, é pena. Para a Wayne Corporation, não é? Sim. Podia usar, podia aparecer. Sim, sim. Podia, em vez de andar vestido de morcego, podia aparecer nos locais do crime de fato. Como fazia o Dr. Tony Stark? Sim. O Dr. Tony Stark, no fundo, é o Dr. Bruce Wayne, mas com marketing. Mas dava a cara, sim. Sim, dava a cara. Não era um cobarde. Não. O Dr. Batman não é parecer de fato e gravata. Sempre. A combater o crime. O Dr. Joker também não anda de fato e gravata, roxo. Até o Dr. Pinguim. Até o Dr. Pinguim. Quer dizer, é um super-herói que os criminosos vestem melhor. Com cauda de grilo. Mas já viu, eu acho que neste filme o Dr. Batman começa de dia. Não é super-escuro. É, e o Dr. Comissário e o Dr. Gordon, isto aconteceu uma coisa mesmo grave aqui. Apareceu aqui o mau a contar adivinhas e nós não conseguimos resolver isto no Departamento de Polícia de Gotham. Sim. Este mau, ele chega lá o Dr. Whedler, não é? Qual é a coisa? Qual é ela? Que antes de o ser já o era. E eles, ui, está aqui um criminoso que é um gênio do crime. A dizer adivinhas. Como é que nós vamos resolver isto? Então liga lá a luz para chamar o Dr. Batman e fica lá muito tempo à espera e ele não vem. E ele, é pá, é de dia. É de dia. E é de dia, não sai. Não, é de dia nem dá para ver a luz, não é? Não, não dá para... Sim. Sim, ele com foco. Estava um dia lindíssimo, não é? De sol, tudo aí para a praia. E ele liga um foco e o Dr. Bruce Wayne, na dele, não é? Nada. A tomar café. E depois, só que começaram a ele, disseram, ai, o foco está ligado. Ele diz, este é ligado, pá. E ele, ai, eu gosto de mais assim. Eu gosto... Eu gosto mais assim, é mais seguro, é mais... E ele, ok, o que é que se passa? Olha, pareceu aqui um criminoso mesmo. Um gênio do crime. E o que é que ele fez? Ele disse... Disse-me uma adivinha. Disse-me uma adivinha. E ele, ai, foi, qual é a adivinha? Qual é a coisa, qual é? Ela, que antes de dizer, se eu já o era. E ele, epá, essa é... E mais, só isto. E ele, então vou levar isto para a minha bate-caverna. Sim. E passar nos algoritmos todos. Este enigma, este enigma que é irresolúvel. Sim. E vou, não é? Mas, tipo, o que é que nasceu primeiro? O avô ou a galinha? E ele, ai, que enigma! Ai! Que é? Sem só manchetes a dizer, Dr. Riddler, arrasa Gottman. Não, arrasa a produtividade de Gottam. Porque ele começa a fazer, tipo, Wordle. Sim. E lançar o enigma diferente todos os dias. E as pessoas de Gottman nem se conseguem focar no trabalho. Gottman. As pessoas de Gotham City nem sequer se conseguem focar no trabalho. Sim. Porque estão ali todas focadas nos enigmas. O que é que será? No fundo, no fundo... Branco pega a linha ao põe. O que é que é? O Dr. Riddler está a matar Gotham com ociosidade, não é? Sim. Branco é a galinha ao põe. O que é que é branco? E o que a galinha põe? Ixi, não sei. E enquanto isto, as pessoas estão distraídas e estão os maus todos do asilo de Arkham a roubarem cenas. De que cor era o cavalo branco? De que cor era o cavalo branco do Dr. Napoleão? Essa aí mesmo complicada. E ele... Uou! De que cor é o fato roxo do Dr. Joker? E eles... Phonics! Que coisa tão complicada. Ninguém sabe isto. E os criminosos todos entrarem em supermercados e roubarem coisas à vontade. Ninguém está a vigiar, portanto... Não, e depois as pessoas como estavam subprodutivas, foram todas despedidas, tudo para a segurança social, a mamar do Estado, com subsídios, e as pessoas a verem que é necessário o Estado social, que é muito importante, e o Dr. Bruce Wayne não. O Dr. Bruce Wayne nem pensava. Que é um liberal, e ele não, nem pensava. Sim, o Dr. Bruce Wayne... Porque o Dr. Bruce Wayne é assim. Ele tipo, eu não curto crime, mas também se não houver crime, eu perco o meu propósito. Não é? Eu acho que... Os meus pais morreram... O presidente da Câmara estava a pensar em nacionalizar as empresas do Wayne Corporation. Ele diz assim, os meus pais morreram para eu poder combater o crime. Logo, se não houver crime, eu não posso vingar a morte dos meus pais. Pois. Por isso, dizem-lhe assim, ah, a maior parte dos crimes de Gotham são provocados por pessoas por questões de saúde mental. Se investirmos a sério num sistema internacional de saúde, podemos resolver estes problemas, mandamos todos para o asilo de Arkham, e tipo, eles saem lá pior de qualquer que entraram. Ele diz, nem pensar, nem pensar. Eu preciso de maus nesta cidade. Preciso de maus para combater. E já me afeiçoei ao Dr. Pinguim, e acho que é um bocado por aí. Porque... Não, eu acho é que depois o Dr. Batman, como este é mesmo muito negro... Como não há crime, é o Dr. Batman que começa a criar os vilões de Gotham para ter razões para combater vilões. E começa a fazer bullying a crianças nas escolas, para que elas cresçam com problemas mentais gravíssimos. Criar psicopatas mesmo. Tipo, crianças a dissecar rãs. E ele diz, ah, esta está morta. Ora, tenta fazer esta viva. Porque todos os psicopatas nascem de mutilar animais. Eu já estou farto destas nemesis. Então vou criar novas. E vai para as escolas, começa a traumatizar crianças. Sim. Pode fazer isso, sim. Ou então pode tornar-se, já que é mesmo negro... Podia fazer um filme de Batman a si mesmo negro, em que ele se tornava comediante de humor negro. Sim. Não era? Então, por que não? E era tipo... E não era o Dr. Joker? Não, o Dr. Joker e ele eram colegas. Ah, ok. Eram rivais da comédia. O Dr. Joker era uma cena mais de nonsense e observação. Ah, e depois tinham os dois programas de televisão? E um roubou o lugar ao outro? Tipo o Dr. Jay Leno e o Dr. David Letterman? O Dr. Batman tinha um programa em que, ok, vamos chamar aqui pessoas com problemas para descobrir se posso gozar com elas ou não. E o Dr. Joker tinha um programa em que fazia sketches da atualidade. E tornavam-se mesmo assim, mesmo rivais. Ok, ok. Um do outro. E depois era uma luta num estúdio de televisão? Sim. E era... Ou luta pelo melhor slot em que as pessoas estavam a ver a televisão? Sim. Porque um era escolhido sobre o outro. Ah, e tu ficas das nove às dez e o outro só à meia-noite. E ele... Sim, e depois... Estou a ser relegado. Eles lutavam um contra o outro até que aparecia o Big Brother, que era tipo o inimigo comum. E eles aí tinham de se juntar para combater o mal absoluto. Em nome da televisão de qualidade. Então isso é a história deste Batman? É. Pode ser tudo isto. Pode ser tudo isto. Não sabemos. Mas recomendamos às pessoas que vão ver o Batman. E que confirmem. E que batam palmas. Porque, tipo... É uma cena que as pessoas às vezes vão ao cinema e vê-se o herói a fazer coisas extraordinárias. Vê-se o doutor Robert Pattinson. Ninguém dava nada por ele. Ele era um vampiro triste. Não é? Repetente. Sim. Era o doutor Cédric também, não era? Era. Tipo faleceu no doutor Harry Potter. No cálice de fogo. E faleceu. Mas foi daqueles que faleceu. Ninguém quis saber muito, não é? Pois. Ninguém ficou muito triste. Olha, era um Hufflepuff. Que seliche. Depois as pessoas só começaram a ficar tristes a partir do doutor Sirius Black. Ok. Ninguém dava nada por ele. Ele agora é um vampiro. Ele vai... De certeza que vai cometer atos heróicos no filme. Batam palmas. Não custa nada. Não custa nada. Ele pode estar lá disfarçado na sala de cinema. A ver o filme. E vai gostar que as pessoas o aplaudam. Ok. Sim. Está? Está. Ok. Despeça-se então lá das pessoas. Pessoas. Obrigado por estarem desse lado. De nada. Não é? Também. Já agora respondo. Um grande abraço para todos. Espero que estejam todos bem. E um cumprimento especial para o pessoal que subscreve o Patreon. Muito, muito, muito obrigado pela ajuda que dão a este que é um dos projetos preferidos do doutor. É. É. Até para a semana. Até para a semana. Jovem conservador da direita. PODCAST PODCAST PODCAST